Olha só, pessoal, nós estamos saindo aqui de Óbidos nessa quarta-feira, quarta-feira, dia 30, é isso mesmo? 30 de janeiro de 2023, estamos saindo aqui pela PA 437, uma manhã que já começou chuvosa, mas a gente sai daqui na expectativa de enfrentar aí 80 quilômetros, 78, 80 quilômetros entre Óbidos e Oriximiná, duas cidades importantíssimas da região oeste do Pará. E aqui começa a nossa viagem com uma informação privilegiada, é que diferente de Alenquer para Óbidos, diferente, a Óbidos para Oriximiná está praticamente asfaltada, a gente vai checar isso agora, beleza? Acreditamos, só por isso a gente vai dar prosseguimento na viagem, que a gente pensou em abortar a operação aqui em Óbidos, mas a gente vai por causa dessa informação que é muito relevante para nós, fazer uma viagem no asfalto que não causa problema para o carro, o carro que nós estamos não é carro para pegar porrada, não é carro de estrada mesmo, para grandes dificuldades, buraco, lama, essas coisas, até por uma questão de preservar o equipamento, então vamos que vamos. Estão saindo de Óbidos às 12h15 e a previsão desse deslocamento é de cerca de uma hora e meia, né? Então a gente vai chegar lá perto de três horas. Uma hora e meia. É, uma hora e meia, é. Ah, não, é, de duas horas, perto de duas horas, vamos que vamos. Pessoal, consertando aquilo que eu falei ainda há pouco, hoje não é quarta-feira não, viu? Hoje é terça-feira, é que realmente nós estamos tanto tempo assim, mesmo a gente tendo feito uma interrupção de Santarém, para entrar nessa agora do oeste do Pará, mesmo assim a gente está há muito tempo na estrada e às vezes a gente nem percebe a passagem dos dias, né? Bom, vamos que vamos, olha só como está aqui a situação do piso, muito bom. Então, asfalto colocado recentemente, o que para nós é uma, é um aditivo, né? Um estímulo à viagem, né? Maravilhoso. Mas o tempo é o seguinte, o tempo é... Não mostrando que está fechando. É, fala só como é que está aqui a situação. Vamos pegar a chuva aqui na frente. Vamos pegar bastante chuva, viu? Vamos pegar bastante chuva. Mas vamos que vamos. Fé em Deus, pena tábua. Nessa saída aqui do centro de Óbidos, que na verdade é a saída, mas fica no município de Óbidos. Esse aqui é o seguinte, olha só. Esse aqui é o balneário chamado Curu Sambá, que é um dos atrativos turísticos mais importantes aqui da cidade. Aqui a água é do jeito que você está vendo, maravilhosa. Só que a gente não teve tempo de curtir, porque nós temos uma programação já, um calendário já. E assim não deu para a gente curtir, mas na saída certamente isso aqui é um lugar para a gente pontuar, né? Dizer para vocês, até porque quando vocês estiverem por aqui, certamente vocês vão procurar esse lugar, que é realmente maravilhoso. A gente aqui enfrenta aqui duas pontes, a gente já viu na nossa vinda. E hoje, né? São obras aqui que estão sendo realizadas. E aqui a gente vai bem devagar, né? Buracos. Mas beleza, muito concreto aqui já pela direita. Mais na frente tem um outro, tem um outro, tem uma outra ponte, né? Está bem sendo ela aqui. Já já isso aqui vai estar, né? O acesso a óbidos, pelo menos na parte de Oriximinar a óbidos, é muito tranquilo, né? Pelo que nós estamos sabendo. Vamos ver agora, vamos ver agora. Agora, de Alenquer para óbidos, um carro pequeno, esqueça. Especialmente no período chuvoso. Pode ser que no período normal de verão, beleza, mas não sei. Pode ser que seja bacana. Mas agora, desaconselho, viu? Até me arrependi de ter vindo de carro, para falar bem a verdade. Mas vamos que vamos. Olha só, mais obras aqui. Outro balneário também, aqui também. Outro Igarapé. Pará, Amazonas. Não sei os outros estados, né? Mas Amapá também, eu sou lá do Amapá. Tem Igarapé, tem Balneário. Tradição. Olha, nessa saída aqui, além de ter ainda um pedaço ainda de chão, mas esse chão aqui já tem terraplanagem, então assim, a gente não tem muita dificuldade. É chovendo, viu? A gente já sai dessa forma, só para ilustrar para vocês. A gente já sai com chuva e a perspectiva de ter muita chuva. Mas beleza, a gente já está aqui no asfalto já, aqui para a esquerda ainda terra de chão. Vamos que vamos. Aqui a gente já sabe que está em boas condições de trafegabilidade. Beleza, bacana. Bom, pessoal, depois de 14 quilômetros, quilômetros que nós saímos lá de Óbidos, a gente vai ter aqui uma curva aqui para a esquerda. Não, é por lá. É por lá, aqui seria na contramão, né? A gente vai fazer uma curva aqui. A gente já sabe que tem... É, aqui a curva, vem aqui. Aqui porque a visibilidade aqui está prejudicada. Então a gente já sabe que nós teríamos uma curva aqui para a esquerda para a gente entrar no eixo da estrada de U para Oriximinar. Então, a gente já vai ter asfalto. Vire à esquerda. A gente já vai ter asfalto já. Olha só, pessoal, o tempo, embora nublado, olha só como está lá. Mas parou de chover, né? A gente ganha terreno um pouco mais de segurança para nós. Nós estamos já com 24 minutos desde que nós saímos e já com 28 quilômetros também percorridos. Só que está dizendo que com asfalto também o nosso consumo até agora dando aí consumo médio de 17,1 quilômetros por hora. Que maravilha! E um tapete, né? E um tapete, e um tapete. O asfalto colocado recentemente realmente facilita muito a nossa viagem. Pessoal, só lembrando, nós estamos na PA254. Agora são 41 quilômetros percorridos. Nós estamos já com 33 minutos de viagem. E, assim, a gente praticamente já passou da metade da viagem. Praticamente passamos da metade da viagem. Então, assim, tranquilo demais. Se tiver algum trecho para frente que não esteja asfaltado, eu vou até dar uma conferida aqui na quilometragem para falar para vocês, beleza? Até agora, tranquilo demais. Muito bom, viu? Muito bom. Olha só, pessoal. Depois de praticamente 46 quilômetros, nós estamos vendo ali uma parte que não tem asfalto, viu? Vamos falar para vocês quantos quilômetros vai estar assim sem asfalto, beleza? Olha aqui, nós vamos entrar no 46 e 200. 46 e 300 para frente. Está dessa forma aqui. Depois eu faço um cálculo para vocês. 46 e 30, tá bom? Olha só, a gente já passou de 4 quilômetros já. De terra de chão, né? Como nós estamos no período de chuvoso, a condição da estrada fica desse jeito aqui, né? Então, assim, é... Mas, assim, o trabalho de terraplanagem já foi feito. Então, assim, não é dos mais dificultosos, né? Que dê para impedir a viagem. Não foi isso que nós sentimos até aqui. Vamos ver quantos quilômetros, na verdade, quantos quilômetros estão por ser asfaltados aqui numa rodovia, a 254, entre Óbidos e Orixminar, que está com uma boa parte asfaltada. Eu vou mostrar, eu vou falar para vocês exatamente quantos quilômetros estão faltando para a conclusão do asfaltamento. Olha só, tem lugar... Esse aqui até agora... Até agora, esse aqui é o mais complicado que a gente passou. A parte mais complicada que a gente passou, né? Até porque, com a chuva, a lama trata de fazer alguns lugares que se vacilar, vira atoleiro, né? Mas a gente conseguiu passar tranquilamente. Mas já preocupa, né? É preocupante, porque lama é lama. Olha só, o que eu estou vendo aqui? Placa ali na frente vai terminar bem aqui com 55 quilômetros. 55 quilômetros. Já já falo para vocês quanto foi que deu esse negócio aí de que está faltando. Bom, aqui para a esquerda, Oriximiná. Vamos que vamos, vamos que vamos. E Terra Santa. Terra Santa, para cá, olha só. Tem que ver quantos quilômetros dá para lá, né? Outra hora, a gente pode pensar nessa possibilidade. Pessoal, só para eu não negligenciar com a informação, olha, Oriximiná está a 20 quilômetros. Foram ali 8 quilômetros e 700 metros. 8 quilômetros e 700 metros que faltam ser asfaltados. Não torcer que só seja esse pedaço, né? Mas assim, acaba que é muito pouco, né? A estrada está praticamente asfaltada. Repetindo, falta aquela medição que a gente fez ali, 8 quilômetros e 700 metros. Como informação, esse aqui já é a PA 439, né? Já tem algum tempo que a gente está numa outra, numa outra, numa outra perspectiva, assim, no outro traçado, né? Que eu imaginei que eu tivesse mudança de PA, né? De modovia estadual. A gente já está na outra, né? 439. Até agora a gente estava na 254. Já está perto do centro da cidade, já estamos aqui com 77, quilômetros e meio, uma hora e três minutos até aqui. Nós estamos, imagina, uns 4 quilômetros do centro da cidade. O asfalto já não é mais aquele lá de... Nós pegamos que é recente. Isso aqui já é o asfalto antigo mesmo. Mas está em boas condições. E nós já estamos entrando aqui no perímetro urbano da cidade de Oriximiná. A gente vai chegando aqui, são... Só para registrar, são 13 horas e 22 minutos. Às vezes as pessoas reclamam, Ah, não tem ninguém nessa cidade. Não é, pessoal, que às vezes a gente chega nesse horário, né? Uma hora, duas horas. Nessa fase aqui, aqui no oeste do Pará, O pessoal falou lá de obras, que não tinha ninguém e tal. Não, não é isso. É que é por causa do horário que a gente chega. Sabe como é que é? Na Amazônia, depois do almoço, o pessoal dá uma recolhida, né? Vocês sabem disso. Mais uma lombada para variar. Então, olha só. Até aqui, até aqui, já foram 81 quilômetros que nós fizemos em uma hora e seis minutos. só para a gente arrematar, para finalizar esse vídeo aqui. Bom, pessoal, Oriximiná. Fizemos aí, como eu falei para vocês, 81 quilômetros, uma hora e seis minutos. Já estamos na cidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você puder, você compartilhe esse vídeo, que isso ajuda muito o crescimento do canal. E nós precisamos muito do seu apoio para continuar crescendo, para continuar viajando, mostrando situações interessantes na Amazônia. nós temos feito muito aqui o Pará, mas nós queremos... O canal cobre a Amazônia, viu? Nós queremos nos espalhar pela Amazônia toda. Amazonas, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, parte do Maranhão, parte do Tocantins, parte do Mato Grosso, que esses três últimos fazem parte da Amazônia Legal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima!